Tela Quente exibe a super produção Planeta dos Macacos, a Guerra. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos ao canal de Filmes e Séries. E hoje no quadro Filme de Tela Quente eu vou falar do filme Planeta dos Macacos, a Guerra. ULÊ! César e seu grupo são forçados a entrar em uma guerra contra um exército de soldados liderado por um impiedoso coronel. Depois de vários macacos perderem suas vidas e outros são capturados, César luta contra seus instintos e parte em busca de vingança. Esse filme Planeta dos Macacos, a Guerra, é uma obra-prima. O filme é muito top, é épico, é deslumbrante, o roteiro é impecável. O início e o fim do filme é bem desenvolvido, batalhas de cair o queixo, efeitos especiais, incrívelmente perfeito. A Guerra passa a sensação de estarmos num mundo paralelo, tem uma parte técnica perfeita, uma trilha sonora muito da hora. Esse é um filme de qualidade e fechou com chave de ouro essa trilogia aí do Planeta dos Macacos. Então esse é o filme que irá passar em tela quente dessa semana, Planeta dos Macacos, a Guerra. E se você chegou até aqui, peço a você que se inscreva no canal, estou com a meta aqui de mil inscritos. Estamos quase batendo essa meta e sua inscrição é muito importante para o crescimento do canal. Você vai estar me ajudando e não custa nada. Aqui você vai encontrar conteúdos relacionados a filmes, séries, datas de estreia, rumores. Então se você gosta de ficar por dentro dessas novidades, se inscreve aí, beleza? Fui! Fui! Fui!